Ela relata algumas coisas das quais nós sofremos E ela diz que nós choramos Quem é que não chora por algum motivo? Eu, algum tempo atrás, estava chorando porque estava desempregado Pode ser que alguém aqui em nosso meio tenha alguém chorando Um filho que está nas drogas E por aí vai São tantos problemas na vida da humanidade E se a gente for contar, a gente fica aqui o ano inteiro Não é verdade? Mas essa música é bem objetiva Ela diz no refrão dela Que Jesus vai voltar E vai enxugar todas as nossas lágrimas E nós vamos para sempre cantar Vai, para lá Para nunca mais chorar Amém? Amém 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 Amém, glória a Deus Vamos lá, de novo Glória a Deus Aleluia Jesus Glória a Deus, aleluia Glória a Deus As lágrimas ainda caem dos nossos olhos Desafiando os nossos sentimentos Tornando o céu azul Da nossa alma Em uma cor de um Cristo Cinzento Aleluia! Choramos com o Filho Que perdemos Amém, glória a Deus 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.